Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um haul de compras e eu tenho muitas compras para vos mostrar de vários sítios diferentes, tenho Cephora, tenho Body Shop, tenho Lash tenho Wicon, tenho Colourpop e outros random Michelangels quero só dizer que eu não comprei tudo de uma vez, obviamente algumas destas coisas eu já tenho desde janeiro outras comprei este mês, em fevereiro mas isto é essencialmente um haul de compras que eu fiz nos saltos, portanto é muita coisa, mas também foi comprado em saltos e no meu ver, assim vale mais a pena mais uma vez quero-vos dizer que isto é um vídeo para eu vos mostrar o que tenho andado a comprar não para me gravar e se quiserem algum tipo de revisão de algum produto em específico digam-me, eu terei todo o gosto de fazer mas por agora vamos começar com este huge makeup haul por isso vamos começar a primeira coisa que eu vos quero mostrar é esta caixa com coisas da Colourpop que eu mandei vir na Black Friday mas por causa do Natal e da passagem de ano mais ser e de parar a alfândega, eu só recebi isto em Janeiro ora, o primeiro produto que eu mandei vir foi um dos iluminadores da Colourpop eu não tenho nenhum e queria experimentar este é o Super Shock Chic e é no tom, por acaso não sei de cor o número do tom já o experimentei uma vez é no tom stole the show e é assim aquela embalagem com mais sombras mas um bocadinho maior e desenroscamos e tem aquela textura meio mousse, bouncy eu acho que isto ainda é mais mousse mais cremoso ainda que as sombras e é um iluminador esbranquiçado com um bocadinho de champanhe mas não muito e é super intenso não é um iluminador que eu aconselho para uma pessoa que queira algo suave e subtil este é um iluminador daqueles que é para usar em ocasiões especiais para cegar o pessoal mas é absolutamente lindo e eu não sei se dá para ver mas é tipo esbranquiçado com um bocadinho de champanhe mas não demasiado porque eu já tenho muita coisa assim desse cheiro então eu queria uma coisa mais pós-esbranquiçada a ponto depois mandei vir também mais uma sombra eu já tenho algumas das sombras deles e queria, faltava uma cor que eu queria especificamente que era tipo um burgundy queria mesmo tipo um burgundy com um bocadinho de brilho e portanto mandei vir uma das Super Shock Shadows que eu adoro estão a ver? é o mesmo tipo de embalagem mas mais pequenino esta é no tom Drift e é basicamente um burgundy rocheado com um bocadinho de nada de brilho mas não demasiado depois mandei vir quem me conhece já sabe que eu adoro a Kathleen Knight e por acaso como sinto que ela tem o todo de pão muito semelhante ao meu quase todos os produtos que ela recomenda eu gosto muito e principalmente de cores de batons etc ela tem estas colaborações com a Colourpop tem várias eu já tenho quase todas entretanto quis mandar vir os lipies dela mandei vir o Ultra Satin Lip no tom este é qual? este é o November vocês já sabem que os Ultra Satin Lips são a minha fórmula favorita de batons líquidos de sempre portanto eu mandei vir este que é tipo um rosinha não demasiado nudo em mim não vai ficar demasiado nudo vai ficar um rosinha suave este é o November e lá está é naquela fórmula que eu tanto gosto depois também mandei vir o Point Zero que é muito parecido ao Mess Around que é o meu favorito que eu perdi eu ainda consigo gostar um bocadinho mais do Mess Around mas eles são mesmo muito, 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 muito semelhantes portanto o Mess Around é um bocadinho mais de cinzento e este tem um bocadinho mais de castanho de qualquer das formas é um tipo de cor que eu adoro e portanto eu estas cores vocês sabem que eu uso muito eu este aqui já usei até num tutorial que vou linkar aqui em cima para vocês verem se quiserem em ação é também o Ultra Satin Lip depois mandei vir um Ultramatte e este é no tom Times Square eu acho que os Ultramatte da Colourpop são um bocado secos demais eu gosto, consigo utilizá-los porque tenho uns lábios de sorte a mim que não craquejam muito e não ficam muito secos e eu aguento-os bem mas acho que não é a fórmula mais confortável de sempre no entanto eu queria experimentar um minuto porque todos os Ultramatte que eu tenho são escuros e portanto mandei vir este que é um Ultramatte e é no tom Times Square e é claramente um Nude para mim vai ficar um Nude mas não muito Nude também muito Nude na minha pele tão clarinha fica um bocado estranho portanto mandei vir este para ver se é um bocadinho melhor que os escuros e por fim também na Colourpop mandei vir um dos Creme Gel Liner este é o tamanho da colaboração com a Kathleen Lights e este é no tom Mr. Blink e é assim também não tenho nenhum liner deles e achei que era uma cor que eu gostaria de experimentar de seguida well vocês já sabem como é que eu sou eu estou farta de dizer aqui no canal que eu adoro as manteigas corporais da Body Shop e que eu faço o meu carregamento nos saltos e portanto janeiro fui saltos como vocês sabem e eu como acho que elas apesar de ótimas têm um preço um bocado puxado eu nas alturas dos saltos portanto em janeiro e em junho compro tipo um carregamento para mudar até aos saltos seguintes e foi isso que eu fui fazer como é óbvio como faço sempre e vocês a maior parte de vocês já sabem aliás eu subi imensas mensagens da vossa parte de pessoas que agora começaram a fazer o mesmo que eu que é tipo nos saltos vão fazer o carregamento inteiro tal como eu que é super engraçado que agora somos tipo a família das manteigas dos saltos anyways já excessiva muito excessiva mas pronto estou mais que carregada comprei esta de Italian Fic é da coleção de verão eu nunca usei esta e tem um cheiro ótimo é assim branca comprei esta de Natal que eu adoro as de Natal por acaso as deste ano de Natal a minha favorita é aquela de maçã mas a deste ano tinha muito tinha muito spices e normalmente o ano passado e há dois anos é mais maçã mesmo eu este ano não gostei da verde que eles fizeram da Sam portanto não comprei comprei esta de Frosted Berries que é parecida do ano passado e dá dois anos também assim com berries cheira basicamente a berries depois comprei a de pêssego que também nunca utilizei e eu adoro pêssegos e cheira super a pêssego mesmo portanto one more depois comprei a outra de Natal as costumam ter sempre três comprei esta que é de Vanilla Chai por acaso normalmente a que eu costumo gostar menos é sempre a de baunilha e este ano gostei muito porque é uma baunilha um bocadinho mais spicy mas não demasiado spicy a verde era demasiado spicy na minha opinião e esta tipo é baunilha mas tem um bocado de spicy para cortar aquela baunilha demasiado doce e eu adoro vou ficar a cheirar na Natal até à Páscoa e por fim comprei uma das grandes que eles também fazem promoção não fazem a metade mas fazem um bom deal que elas normalmente costumam ser 32 euros e ficam tipo a 20 então comprei a Argan Oil que é uma das minhas favoritas e nunca as pequeninas de Argan Oil nunca ficam em promoção é tipo a de Coke e a de Cacau raramente a de Cacau por acaso já apanhei em promoção mas a de Coke e a de Argan Oil que são as minhas favoritas eu nunca apanho as pequeninas em promoção e apanhei a grande em promoção e portanto tinha de comprar depois fui à Wecon e fui comprar 3 coisinhas a primeira coisa que eu comprei foi um pincel eles tinham este pincel que é perfeito para iluminador é muito parecido a um que eu ando a namorar na Morphe e é Rose Gold e tem assim este cabo muito giro creme e estava em promoção portanto eu comprei este é o Snow Diva Face Brush ainda não os comentei aliás ainda nem sequer o abri para sentir o pelo mas estava a um preço bom e eu nunca os comentei nem o pincel da Wecon e como o pincel era giro e tudo mesmo que seja uma grandessíssima porcaria ao menos vai servir para decoração mas parece-me bem é suave é macio e não é demasiado fluffy que abre demasiado portanto é bom para iluminador depois comprei também da mesma coleção por acaso não sei a mesma coleção mas pronto era uma coleção de edição limitada também comprei esta sombra que é Caviar Touch e eu estas tive imenso tempo na loja a namorá-las porque elas são incríveis são super pigmentadas parece quase um pigmento eu vou mostrar no close up neste momento parece quase um pigmento solto em pérolazinhas mas elas conforme forem sendo pressionadas contra o dedo ou contra o pincel vão se desfazendo em pó portanto quase que é uma sombra solta um pigmento solto em bolinhas que se transformem em pó super pigmentado e super reflectivo eles tinham 4 tons e eu escolhi este tom que é tipo um rosinha champanhe mais pó rosado mas eles tinham os tons eram todos lindíssimos mas eu escolhi este porque era o que eu tinha menos e também foi super barato que estava em promoção e por fim comprei um dos eyeliners em gel deles waterproof que eu experimentei estes na minha mão é sério era super cremoso se vos ia lembrar a fórmula do The Inglot que eu adoro a fórmula mas é uma grande porcaria porque ele os borrata tudo e fez-me lembrar muito esse porque fica assim preto, preto, preto e deixa aquele aspecto mate que às vezes o eyeliner em gel não deixa o aspecto em mate e é waterproof e era super cremoso super pigmentado e é assim traz uma escovinha em cima que eu gosto de coisas mais precisas mas de qualquer das formas on the go dá jeito e depois é super preto ainda não vou experimentar mas é de experimentar porque eu fiquei mesmo curiosa e mesmo as cores mais berrantes sem ser preto eram super pigmentadas e eyeliners em gel é de louvar quando são super pigmentados e quando não secam principalmente os testes da loja às vezes secam muito rápido e portanto vou experimentar este pode ser que tenha encontrado o meu novo eyeliner em gel favorito depois passei na Lush só comprei duas coisas a sério eu passo a vida na Lush já chega comprei eu ia trocar os meus frascos vazios por uma cupcake vocês já sabem que é a minha favorita ou a masca de magnamity mas eu ainda tenho a masca de magnamity portanto ia comprar ou tocar pela cupcake eles não tinham a cupcake portanto eu estava com uma amiga minha na altura que ela usa a Cosmetic Warrior e ela disse-me olha traz a Cosmetic Warrior que é ótima eu já a experimentei uma vez não vou abrir porque eu por acaso usei-a hoje de manhã e eu adoro o efeito que ela faz só que o cheiro a alho eu detesto alho apesar de dar muito bom condimento às comidas eu detesto o cheiro a alho e detesto o alho em si e portanto o cheiro incomoda-me bastante apesar de eu gostar dos resultados gosto muito tenho a certeza que eu vou usar até ao fim mas o cheiro realmente incomoda-me um bocado se alguém desse lado também não gosta do cheiro a alho como eu é um bocado forte não vou mentir e depois também comprei um Derry ao shampoo comprei o tamanho médio que é este porque vou experimentá-lo aliás já o comecei a utilizar mas ainda tenho que usar mais algumas vezes para vos dizer ao certo se gostam ou não e por fim tenho aqui um saco que é da Sephora mas tem coisas que não são só da Sephora a primeira coisa que eu quero mostrar que eu já mostrei aqui no canal e que é provavelmente para mim a coisa mais exciting aqui do vídeo inteiro está aqui no saco da Sephora mas como é óbvio não tem nada a ver com a Sephora é eu já fiz um tutorial com ela esta é a palette da Cat isto é tipo o haul com o tema Catlin Lights I am obsessed esta é a palette que a Catlin Lights fez com a Morphe e ela fez isto já no final do ano passado e depois voltou a fazer um restock e eu mandei a vir no restock não vou mentir a palette é sim muito cara por causa da Alfanga e por causa dos portes a palette é super barata é tipo 14 dólares que é para aí 12 euros mas depois os portes primeiro são caríssimos são tipo 20 dólares só os portes acho que são mais do que a palette e depois a Alfanga ainda não ajuda portanto se eu me cara apesar da palette ser muito barata se eu me cara no entanto eu já paguei muito mais por produtos de maquilhagem como vocês sabem custa-me custa mas já paguei muito mais por certos produtos de maquilhagem que se calhar não queria tão pouco e portanto decidi fazer uma exceção e ok vais pagar um absurdo dinheiro Rita mas é uma coisa que tu queres mesmo e que vais dar uso portanto aqui está ela eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas a dizer que queriam uma review da palette eu não sei se é justo eu fazer uma review desta palette tendo em conta o preço que ela acaba por ficar para quem mandar vir para Portugal e tendo em conta que é de edição limitada não sei se é justo eu estar a fazer uma revisão da palette e depois não ser realista vocês comprarem mas digam-me nos comentários eu recebi alguns comentários num único vídeo que fiz com a palette a dizer que queriam uma review portanto agora pergunto-vos se querem na mesma uma review mesmo isto sendo um bocado capricho digam-me em seguida tenho também este óleo da L'Occitane que eu comprei logo a seguir a vida de Paris isto foi uma recomendação de uma subscritora que me recomendou enquanto eu estava em Paris para ir comprar e eu fui para comprar em Paris mas como eu estava só com a mala de não depurar portanto eu estava com a mala de mão eu não podia trazer coisas com mais de 100 mililitros e isto tem eu estive lá a namorar isto nas Séforas e na L'Occitane no Champs-Élysées isto tem quantos mililitros? eu sei que tem mais que 100 eu acho que isto tem 200 ou qualquer coisa assim do género exato 200 entretanto não trouxe mas fiquei que lhe com o bichinho até porque tive a cheirar e experimentar a textura e esta subscritora se tivesse algum vídeo obrigada já sabes eu já experimentei eu mandei uma mensagem à subscritora a dizer que tinha comprado assim que tinha chegado a Portugal porque fiquei com o bichinho atrás da orelha e depois também já experimentei estou a adorar isto eu estou aqui num rambling nem sequer disso o que é que é isto é um óleo desmaquilhante da L'Occitane e vocês sabem alguns de vocês sabem que eu gosto muito de retirar a minha maquilhagem com óleos desmaquilhantes já falei do da Body Shop anteriormente já falei do da MAC e esta subscritora disse-me para experimentar o da L'Occitane que era dos melhores que há e este tem manteiga de carité também fui recarregar o meu Garnier óleo água micelar em óleo vocês já sabem que eu adoro esta água micelar a minha acabou fui comprar mais uma e entretanto vi vi não só à venda como tenho visto muito na internet grandes publicidades em volta deste deste novo produto também da família micelar da Garnier para além das máscaras que eu já comprei e acho que já falei aqui no canal que eu adoro também tem havido uma grande publicidade e um grande misticismo à volta deste produto e eu como estava a comprar água micelar decidi dar uma chance a este gel micelar e por acaso até na altura estava em promoção no continente portanto eu comprei este é um novo gel micelar e eu já o experimentei dá para ver já o usei umas quantas vezes e estou a gostar muito até à data faz-me lembrar muito um cleansing oil mas com uma textura um bocadinho diferente mas o conceito é muito parecido é aplicar na pele massajar até a maquilhagem entreter e retirar o gel e a maquilhagem todos juntos estou a gostar estou a gostar no entanto direi algo mais aprofundado no final do mês nos favoritos e agora sim tenho produtos da Sephora que são só 3 eu descobri que nós tínhamos agora Dr. Jart na Sephora eu passei primeiro porque já estou farta de ouvir falar da Dr. Jart e segundo porque eu quando fui a Paris trouxe 3 máscaras da Dr. Jart nenhuma delas para mim trouxe 3 para a minha mãe ela adora face masks eu não sei se mostrei no hall ou não eu tenho a sensação de mostrei pelo menos uma no hall que era a do comprimento roxo não tenho a certeza anyways eu trouxe 3 máscaras da Dr. Jart na altura de Paris para a minha mãe e ela adorou 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 e eu já estava farta de falar da marca então fiquei com o bichinho atrás da orelha quando vi que nós tínhamos cá fui logo à caça comprei esta Brightening Solution para mim esta é para iluminar o tom da pele e deixar um aspecto jovem e radiante basicamente e comprei também uma dos comprimidos roxos para a minha mãe que já lhe dei por fim tenho estes dois novos tons dos Cream Lip Stamps da Sephora que é um produto que eu já falei aqui no canal várias vezes já falei delas nos meus no meu vídeo de batons líquidos mate eu falei deles como um dos melhores que eu mais gosto mesmo e só que eles tinham poucos tons tinham tipo uns 6 ou 7 não tinham muito mais do que isso e agora de repente decidiram largar a coleção de tons e têm tipo o triplo do que tinham e até tenho a sensação que baixaram o preço acho que passaram de 13 euros para 9,95 ou se calhar foi eu que comprei a 9,95 a promoção não sei anyway se eu comprar mais dois tons comprei este tom aqui que é o 25 que é tipo um tijolo mais ou menos é tipo tijolo alaranjado e comprei este que é o 24 que é tipo um vinho escuro rosado e pronto é este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de me dizer se querem alguma review de algum produto em específico não sei digam-me se querem alguma review com algum produto que eu falei aqui no vídeo ou se querem algum tutorial com algum produto em específico e mais uma vez pergunto-vos se querem uma review desta paleta apesar de tudo o que está envolto nela mas digam-me se querem uma review eu posso fazer sem qualquer problema espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de dizer nos comentários em baixo o que é que vocês compraram nos saltos e espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo diz-lá as pessoas diz assim olá eu sou a Jeannie e como sou um bocado curtinha minha mãe tem várias alguinhas para mim uma delas é pequena balofa ultimamente como eu estou um bocado inchada também pode ser pequena inchada eu aceito não aceitas? não aceitas pequena inchada? pequena inchada é fofo Jeannie é fofo Jeannie